Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui no liquidificador vou colocar uma caixinha de creme de leite, opa, uma caixinha de leite condensado, três ovos, meia colherzinha de manteiga, 100 ml de leite, uma xícara e meia de farinha de trigo. Pronto gente, aqui eu tenho uma forminha, eu passei bastante manteiga e agora eu vou colocar aqui essa misturinha e vou levar para o forno por uma hora, tá? Aí quando tiver pronto eu volto e mostro para vocês. Então vamos lá. Tá aí gente, nossa receitinha de hoje, eu espero que vocês estejam gostados, um beijo, um abraço para todo mundo com Deus, até a próxima!